E foi na BR-262, na saída para Três Lagoas, um outro trecho que exige bastante atenção por parte dos motoristas e motociclistas, que foi realizada neste domingo, a gincana Undokai, na sede Campo da Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira de Campo Grande. Undokai significa exercício em grupo. Apesar das provas serem bastante disputadas, o mais importante no evento é a confraternização. Troca cultural para manter vivas as tradições japonesas. No Undokai, as boas-vindas são dadas também em japonês. A festa milenar que busca confraternizar pelo esporte é organizada há 25 anos em Campo Grande, um dia que os descendentes de japoneses tiram para o encontro e a diversão. Na primeira prova, crianças de 2 a 8 anos disputaram a corrida de 50 metros. As meninas erraram a direção, o que no Undokai está longe de ser um problema. E quem chegou em primeiro lugar assumiu, se preparou bem para a disputa. Primeiro eu corri, depois eu me alonguei. No caça-tênis, as crianças tinham que achar o outro par, calçar e seguir a corrida. Teve competidor que passou reto. Ah, é que eu não sabia, eu não tinha visto. E o que dizer da corrida de prancha? Prova puxada exige preparo físico do competidor. Fernanda, 9 anos, venceu graças à estratégia que adotou. Tem que colocar na frente, você não pode jogar. No meu caso, eu coloquei bem para frente. Na plateia, encontramos Dona Marta. A avó vibrava com o desempenho do neto. Garantiu sorte ao pequeno. Ai, eu dou sempre sorte. E ele é rápido, espertinho, né? Ao final de cada prova, todos os competidores são premiados. No Undokai, a vitória é só um detalhe. A finalidade não é chegar em primeiro lugar, é estar participando. Tanto é que a premiação vai do primeiro colocado até o último colocado, nós estamos premiando. Depois das provas esportivas do Undokai, é hora de repor as energias. E aí, nada melhor do que um pastel bem recheado. Para a festa deste ano, foram preparadas mais de mil unidades dessa delícia que os japoneses preparam, como ninguém. No recheio, queijo ou carne. E para o tempero, ingredientes para lá de especiais. É feito com amor, carinho. Eles comem, eles voltam e comem de novo. Na feira da Pichincha, os visitantes encontraram uma variedade enorme de produtos. Destaque para os singelos pássaros feitos de origami, a arte japonesa de dobrar papel. Tradição milenar de um povo que busca preservar a beleza e a alegria. Os pastéis deram fome. O Undokai, organizado tradicionalmente no mês de maio, já faz parte do calendário de festas típicas aqui de Campo Grande.